Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Babi, eu tô trazendo hoje mais um vlog pra vocês, vocês gostam bastante, o dia tá muito bonito, olha pra você ver, o dia tá muito bonito, como sempre, agora são 4 horas em ponto, a gente tá indo lá pro evento da Garena, que foi divulgado no Instagram e tudo mais, que eu vou mostrar pra vocês aqui também, a Laude vai jogar contra o time do Ubita, então é isso, eu vou gravar agora pra Laude, em 4x4, E aí, vem cá, caraca, seu Deus tá ficando grandinho, hein, ô meu Deus, coisa mais linda do mundo, então a gente tá indo pra lá, primeiro a gente tem que gravar um pouquinho, o jogo vai ser às 5 horas, então a gente tá atrasado já, porque a gente tem que gravar pra Laude, em 4x4 aqui, rapidão, e direto pro evento, então é isso aí, eu vou gravar tudo pra vocês, acompanhem, não percam, vai ser muito massa, a Garena vai transmitir, esse cara não muda na minha frente, cara, não, olha o que você fez, meu irmão, não dá, ela gosta muito do meu pé, Então, é isso aí, acompanhem a gente, vou mostrar tudo pra vocês, que é os bate, os, que é os bate, os bate, ô meu pai, os bate, bastidores, os bastidores, porque vai ser transmitido lá e tudo mais, porém vocês não sabem o que acontece por trás, então vou mostrar tudo pra vocês, então acompanhem, é isso aí, enquanto eu desarmar os meus dois cadastros, obrigada, viu, aqui, muito obrigada, é isso aí, acompanha a gente. Olha, tá, 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 tá. Olha, tá, 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 tá a gente atrasou aqui por causa do trânsito já começou o evento lá então acompanha aqui então chegada por isso aí galera chegamos aqui ao creche bonita saindo ali embora né chegamos no horário era chegou atrasado mas vai começar eu fui feito para comer boca foi feita para comer esse é o seu país né a comida foi feita para comer a gente pega o refri para pegar aqui né peguei Carol a outra ali também comendo aquele maluco mas é light né tipo light tomando um refri né é verdade quer dizer às vezes não fala de mim mas mano sabe qual que é pior ela é para de gravar o take e pede um hot dog aí eu fui peguei a câmera e filmei ela comendo também é o segundo já não é o segundo então fala sem rir que não é o segundo já fez até amizade com o senhor ali ó e agora é todo aqui fica os dois lugar vinhos bonitinho e ali tá eu tô concentrado já tô concentrado já tô gravando já são eles aqui ó e aí e aí e aí Olha, comecei, Vini, o Xarim e o Braddock, que agora é um monstro. Olha, Xarim, olha o que já acabou acontecendo. Agora é, tentando encaixar o carro. Vem ter uma agilidade, agora sim, que velocidade, é uma movimentação pro play. Mais cheiro por ali, o time da Laude vem tudo, é muita granada do último. Tem que ter gelo pra segurar a estratégia. O cara vai torturando, o time da Pain vai ganhar essa partida. O Xarim tem mais um da Laude comigo, mas... Oi, Laude conseguiu. 3X Lunga, que coisa linda. Eu não entendi, galera. Ganhou. Eu não entendi. Peraí, 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 peraí. É, você não entendeu agora, galera. Mas a Laude ganhou. Vamo, meninos. Aí, galera, a Laude ganhou agora. Ficou 4x2, mandaram muito bem. A internet tava caindo ali, pelo caso. Eles estão sem fone, sem nada. Isso é meio ruim de jogar. Porém, mandaram muito bem agora. Já tão se adaptando, mudaram a estratégia. E é isso aí, bora lá. Aí, galera, os meninos chegaram... Boa, Braddock. Você ataca aí, cara. Vem aí. Passa justa. Você é 10, cara. O Whip também é 10. Tô feia assim. Enquanto o Charinho e o Franço, onde que eles estão? Vamos esperar eles aqui, galera. Agora, a gente achou um joguinho que ele dá pra fazer as duas vezes. Só que a gente não sabe que joguinho que é. Enquanto isso, a galera da Logra tá se potenciando mais. Olha os grandes. A gente tem que escrever, né? Vamos começar a ver também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Galera, tá bem acirrada essa partida aqui, meu irmão. Caraca, ele tá com muito de HP. De uma forma que ele consiga pegar ali, né? De surpresa, a Laude. Mas eu acho difícil até conseguir. Essa partida, eu consigo liberar o cara, mas por mim vai dar, dar mais lugar. Ô, louco! Olha o perigo aí! Olha o perigo aí, ele tá muito bem posicionado. Foi! Boa, Bradó, aqui! Bora, 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 bora! Galera, lembrando, esse aqui é o terceiro round. O primeiro round, a PEN ganhou. Segundo round, o round ganhou. Agora é o terceiro round, depois decide tudo. Então, bora apontar. Galera, acabou aqui, infelizmente, a Laude não ganhou. Foi bem acirrado mesmo, ficou um round. Depois ficou 3x3. Então, foi bem acirrado. É pelo visto que o M.A. estava muito alto. Tanto os dois times, né, é claro. Porém, é muito bom o time tá entrosando aí, se a empresa entrosarem pra ver as tágios e tudo mais. É isso aí, a galera toda aí. Aí, galera, o evento acabou. A galera já tá indo embora ali. A gente deu as entrevistas. E é isso aí. O lobby, o ladrão de vlogs. Só assim. Quando você vê quando eu tô gravando no vlog, você começa o vlog. Eu sempre cavo os meus vlogs que você. Você copia, ela copia os meus. Não, mentira, eu não copio essas vlogs. Você copia os meus. Poxa, então. É o nome do outro. Ele falou que nem eu copio o vlog dele. O que você acha? Eu tenho as minhas falas aqui dos dias que eu copio. Não, não, vocês não copiaram o meu vlog, porque eu comecei a vlogar antes de vocês. Galera, olha aqui meu vlog e ela copiou o meu. Vocês só copiaram o meu vlog. Acabou demais. Não, não, não. 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 Obrigado.